Começa agora, Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, hoje é quinta-feira e chegou mais um Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Ei, gente, desde que o mundo deixou de ser completamente dividido em dois blocos e que a chamada democracia liberal barra capitalismo assumiu uma primazia como referência para a política e economia das nações, um autor tornou-se parado obrigatória, Adam Smith. Claro que todo mundo já ouviu falar de Adam Smith, escocês conhecido sobretudo por um livro que trata da riqueza das nações. No entanto, a sua principal obra, pelo menos no seu próprio entender e no entender dos especialistas, não é essa. É a teoria dos sentimentos morais. Uma obra escrita bem antes, poderíamos dizer, na juventude mais tardia, enquanto que a riqueza das nações, uma obra de maturidade quase 30 anos posterior. É curioso mesmo imaginar um professor que tenha escrito dois livros com um intervalo tão significativo de tempo entre ambos. É curioso também observar o quanto essas obras são diferentes, não é? Enquanto a riqueza das nações é lida por todos aqueles que se interessam por economia e um pouco sobre política, a teoria dos sentimentos morais é uma obra de filosofia, de filosofia moral. Uma obra inovadora, revolucionária, transgressora, fantástica mesmo. Claro que Adam Smith, como qualquer outro pensador, não tirou suas conclusões absolutamente do nada. E é possível enxergar em autores como David Hume uma importante influência. Mas aquilo que Adam Smith disse na teoria dos sentimentos morais, vale a pena ter uma ideia. Por que o livro chama assim? O título é muito importante. Porque a teoria dos sentimentos morais indica a seguinte tese. Quando eu for atribuir valor moral a uma ação, eu repito, hein? Quando eu for atribuir valor moral a uma ação, eu o farei segundo as minhas paixões. Essa é a tese que está por trás. No final das contas, é isso que ele quer dizer. O fundamento último e definitivo da atribuição de valor moral a uma ação é o que você sente. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. O cidadão está passeando pela rua, se vê ofendido por alguém que passa próximo, ou eventualmente até de carro, ou de moto, etc. Ele se vê ofendido, certo? Então, nós temos aí uma situação, né? Uma situação, nós podemos dizer que essa situação constitui o mundo onde esse cidadão está. E esse cidadão, veja só, ele é agredido pelo mundo, coisa que nós conhecemos de cor e salteado. Muito bem. Segundo Adam Smith, aquilo que ele for fazer a partir daí dependerá do que ele sentiu. E, portanto, a avaliação moral do que ele for fazer depende de uma avaliação do que ele sentiu, da sua paixão, do seu sentimento, do seu afeto, daquilo que ele sentiu. Olha que interessante. Então, vamos imaginar alguém observando a cena, né? E observa que esse cidadão, ele, uma vez ofendido, né? Uma vez agredido verbalmente, ele, por exemplo, pega um revólver e dispara seis tiros contra a cabeça do seu ofensor. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse cara que está observando, ele vai atribuir um valor a essa ação, né? E da onde que ele vai tirar esse valor? Acredite, ele vai tirar esse valor daquilo que ele mesmo sentiu. Quer dizer, não só quem reagiu, reage em função do que sentiu, mas quem atribui valor a esse observador externo, né? Um parcial que está ali, transeunte, circunstancialmente flagrou a cena, ele também vai atribuir valor em função do que ele viu e do que ele sentiu a partir do que ele viu. Então, Adam Smith dirá que, no final das contas, toda atribuição de valor moral depende de algo chamado simpatia, que é sentir com, sentir junto ou sentir no lugar de. Em outras palavras, a simpatia, ela resulta de uma imaginação particular, que é você se colocar no lugar de quem está vivendo uma determinada situação. Aí você se coloca no lugar de quem está vivendo essa situação e você sente em função dessa imaginação. Então, olha só que paralelo interessante. Você tem o cidadão que viveu a cena e que reagiu. Então, ele teve o agressor, o que ele sentiu e a sua reação. E você tem o observador, que não viveu a cena, mas imaginou-se no lugar de quem viveu a cena. E em função dessa imaginação, também sentiu. E é em função do que ele tiver sentido, a partir da imaginação de se colocar no lugar do outro, que ele vai atribuir valor àquilo que o outro fez. Ou, se você preferir, que ele vai concordar ou discordar do que o outro fez. Que ele vai considerar a reação do outro abusiva ou, ao contrário, perfeitamente plausível, perfeitamente razoável. Mas este valor, ele não advém de uma tabela. Ele não advém de uma equação. Ele não advém de referências absolutas indiscutíveis. Ele não advém de uma verdade moral indiscutível. Não, esse valor que vai ser atribuído, resulta do sentimento, da paixão. Essa, por sua vez, determinada pela imaginação daquele que se coloca no lugar do outro que viveu a cena. Bom, eu não preciso te dizer que nessa lógica toda de Adam Smith, toda e qualquer reflexão sobre virtude parte de uma certeza. O ser humano, na sua natureza mais profunda, Esse ser humano, olha que loucura, ele age movido por uma necessidade, que é a necessidade do reconhecimento e do aplauso do outro. A tese, existe, portanto, uma tese de natureza humana em Adam Smith. Se você não considerar essa tese, você não entende muito bem o porquê que ele tira todas as suas conclusões. Então, eu vou repetir, enquanto, para Hobbes, o homem é o lobo do homem, a pá, é desejante, aí o outro vem competir, aí vira uma zona, um quer matar o outro, etc. Veja só que, para Adam Smith, a natureza humana tem uma característica completamente diferente. O homem precisa do reconhecimento do outro. O homem precisa da aprovação do outro. O homem precisa da manifestação da aprovação do outro. O homem precisa flagrar a manifestação da aprovação do outro. O homem precisa se sentir bem a partir desse flagrante. A partir desse flagrante. Então, todos nós buscamos a sensação que o aplauso manifesto a partir do outro em relação a nós mesmos nos traz uma sensação positiva, uma sensação boa e assim buscamos o aplauso do outro, porque somos humanos. Se é homem, em qualquer tempo e lugar, busca o aplauso do outro. É da natureza humana, inerente à pessoa humana, imutável ao longo do tempo, e universal em todos os espaços. Essa tese me fez lembrar, de pronto, o discurso do Fedro do banquete. Porque o Fedro no banquete tem uma tese. O amor leva a um bom comportamento do ponto de vista moral. Quem ama, por exemplo, o amante, ele tende a agir de maneira moralmente mais virtuosa do que quem não ama. E por uma razão muito simples. Aquele que ama, ele busca o aplauso do amado, ele precisa do aplauso do amado, ele precisa da admiração do amado. Então, por causa disso, ele agirá dignamente, honrosamente, virtuosamente e assim por diante. Perceba que há uma diferença, é claro que há. Fedro resume, ou reduz, ou limita essa tese ao amante, a quem está amando, a quem ama, enquanto que para Adam Smith, não. Amante ou não amante, qualquer um, qualquer humano busca o aplauso do seu semelhante. E por esse aplauso, tende a agir de um certo modo. Então, essa natureza, essa natureza humana, ávida, sedenta, do reconhecimento e do aplauso do outro, é que está, digamos, na origem da complexa rede de paixões e simpatias que permite a atribuição de valor às condutas de homens e mulheres. Puxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Fica aqui a recomendação, que é a leitura da teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. E é claro, fica também a recomendação da leitura do primeiro discurso do banquete de Platão, que é o discurso do Fedro, segundo quem o amante age melhor. Porque, se flagrado em posição desonrosa, contará com o desdém e o desprezo do seu amado. E ninguém suporta isso para si mesmo. Era essa a mensagem de hoje, linda mensagem, oferecimento sempre generoso de Estimã Chemical do Brasil, e BNP Paribas Asset Management. Se você gostou e só nesse caso, quinta-feira que vem eu volto. Estarei aqui, se tudo correr bem, para falar sobre a vida. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Acesse www.revistainspirec.com.br